Estamos aqui no distrito de Aporema, município de Tatarogalzinho, visitando a unidade de referência tecnológica da Embrapa, em parceria com Fábio Albuquerque, o produtor de bulbalinos e bovinos aqui do Amapá. Estamos visitando a nossa unidade de referência de manejo de pastagens com tecnologia da Embrapa. Daniel Montanher, em parceria com a nossa pesquisadora Annelisa Montanher, são responsáveis por esse experimento que é extremamente importante para a Embrapa e usa uma tecnologia que está sendo inovadora aqui no Amapá. Daniel, qual o principal ganho do manejo de pastagens degradadas aqui no Amapá? Bom, o objetivo da URT, ela visou o sistema de cria e recria de bulbalinos aqui no estado. Ele é um sistema que foi implantado com pastagens cultivadas em Xaraés, aproximadamente um ano e meio, né Fábio? E a gente teve os ganhos aqui, a partir da implantação, com 90 dias já de apuração de ganho de peso, na faixa de 800 a 900 gramas por dia. Em comparação ao sistema tradicional de várzea, no mesmo período, de 270 a 280 gramas. Então a gente vê aí um incremento de ganho de peso diário de mais de três vezes. Além disso, esse sistema permite, que a gente percebeu aqui e avaliou, é que a gente consegue colocar três UAS, três animais, digamos, por hectare. Enquanto na várzea, a gente precisa de três hectares para um animal. Então é um sistema que otimiza o uso da terra, um sistema sustentável de produção, que tem a rentabilidade aí de ganho de peso de mais de 200 a 300 quilos por ano. E aí o Fábio pode falar um pouco mais sobre esse resultado que a gente está constatando aqui, né, com essa parceria. Fábio, a gente está aqui na sua área, né, que tem cerca de 11 hectares e da URT. Essa área comporta cerca de 50 animais, tanto de búfalos quanto de boi comum, né. E o que você está achando desse resultado e dessa parceria com a Embrapa? Apesar de eu ter formação na área, mas isso aqui acho que não tem ninguém que faça, acho que isso aqui não é uma par, né. Então o resultado, eu não preciso nem se esforçar para convencer alguém de que o resultado foi excelente. Então você conseguir quase um quilo, no inverno até um quilo de peso, botar um quilo a mais de peso no animal, a várzea não faz isso de jeito nenhum. Então o exemplo é, teve um dos animais aqui que foi o que mais ganhou peso, chegou aqui com um búfalo, né, macho inteiro, chegou com 300 quilos e menos de um ano estava com 600 quilos. Na várzea, para ele conseguir isso com 300 quilos, atingir os 600, ele ia precisar de uns dois anos ou mais. Então, só isso acho que já diz que o sistema funciona, a parceria deu certo com a Embrapa, então o resultado foi muito bom, foi excelente mesmo. A gente pode ver, né, o resultado, né. Esse animal aqui da frente é o que eu estava falando, que chegou com 300 quilos e está com 600 e poucos quilos hoje. Então, estão aí, o que eu estou ali com os animais, esse é mais um exemplo, então, do trabalho da Embrapa Amapá em parceria com os produtores e contribuindo para o desenvolvimento do estado da Amapá. Estamos trabalhando para dar continuidade nesse projeto e ampliar para outros produtores que quiserem utilizar essas tecnologias. Então, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau.